Agora sim você vai acompanhar em todos os detalhes a prisão de dois jovens em Bom Despacho e eles estavam com 50, mais de 50 quilos de maconha. A reportagem é da Denise Guerra com imagens do Reginaldo Dias. Vai! Este homem de camisa azul sendo colocado dentro da viatura da PM no centro de Bom Despacho é suspeito de tráfico de drogas. Ele estava neste carro quando foi abordado. Os policiais civis comemoram a ação. As buscas no veículo começam e em poucos segundos os policiais encontram três malas com tabletes de maconha. A contagem da droga foi feita no meio da rua. 52 tabletes, pesando aproximadamente um quilo cada, foram retirados das malas. 51, 52. Recebemos informações de que um grande carregamento de drogas estaria chegando na cidade de Bom Despacho nesta data. Diante disso, começamos várias diligências para prender os autores. Dois jovens foram presos. Eles vão responder para o tráfico de drogas. Não tinha mais materiais nos veículos. A polícia civil informou que a droga estava aliada em cerca de 90 mil reais. Os entorpecentes seriam distribuídos em Bom Despacho e cidades vizinhas. Segundo a delegada, a investigação vai continuar para localizar os outros envolvidos. A gente vai continuar trabalhando aí e se Deus quiser, vamos prender todos os autores envolvidos. Essa aí, doutora Angelita, faz a turma abrir o bico. Prejuízo na boca. Prejuízo na boca. 90 mil reais avaliada a droga. Bem feito. Eu acho que é pouco. E esses caras? Eles estão querendo fazer a gente de quê, hein? Palhaço? A polícia também? Oi? Vocês viram aí o jeito que a droga estava sendo transportada, gente? Em malas. No porta-mala de um carro. Tranquilamente. Os caras estão passando pelo centro da cidade. Vamos ali fazer a entrega. É. É o tráfico intermunicipal. Vamos ali levar a droga de boa. Vai na mala aí mesmo. Vai, ó. Coloca aí. Não esconde não. Não esconde não. Põe na mala aí. Não vamos passar ali e vai ficar por isso mesmo. Não deu. Faiou que nem bombinha. E aí os bons advogados não deixaram fazer imagens dos dois pilandras. Ah, gente. Tudo bem. Não quer mostrar o rosto aqui, não? Mas vão abrir o bico. Vão ter que abrir o bico e contar para a delegada de onde veio, quem entregou, onde compraram, né? Porque a polícia não aceita vocês calados, não. Tá bom? Ou os advogados agora vão fazer também eles ficarem calados. Só no tribunal do júri. Ah! Ave Maria. Oi, a cada um, hein? Isso aí, isso aí destrói vidas. São muitas famílias destruídas. Enquanto existir os viciados, pessoas que querem se destruir usando a droga, esses caras vão continuar ganhando dinheiro. Isso existe porque tem quem compra. Porque para. Para de... Deixa o viciado esquecer essa vida, esse mundo, se esses caras vão continuar. Só existe porque tem gente boba, gente idiota que continua entrando no mundo da droga. É isso. Resumido. Resumindo é isso.